Hoje vamos falar sobre uma experiência um tanto quanto desconfortável, a paralisia do sono, que é a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou acordar. A sensação é de estar desperto e sonhando ao mesmo tempo, como se a pessoa estivesse tendo um pesadelo, só que acordado. A paralisia do sono ocorre mais frequentemente em pessoas que têm narcolepsia ou apneia do sono. Mas pode afetar qualquer um e dura em média de 1 a 2 minutos. A pessoa pode ter paralisia, alucinações, ansiedade ou impressão de que há um intruso no local. É considerada uma doença quando ocorrem pelo menos 2 episódios em um período de 6 meses e quando está associada a forte carga emocional. O principal tratamento consiste em melhorar os hábitos de sono, incluindo dormir no mesmo horário todas as noites e garantir ambiente de sono confortável, livre de distrações e evitar a cafeína antes de dormir. Se você tem episódios frequentes de paralisia do sono e está tendo problemas para dormir, compareça ao BS da sua região, consulte um especialista e mantenha a sua saúde em dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL